Aqui mais um sistema instalado, com quatro painéis, na propriedade de Reisane, em Lages, Itaguaçu da Bahia, povoado de Lages. Pela ira e sol, no finalzinho da tarde ainda, com quatro painéis a 42 metros também, com a tubulação mangueira de 40, dando aproximadamente 1.500 litros por hora, no finalzinho da tarde. Itaguaçu da Bahia, povoado de Lages.